Você chegou ao canal Informatic.com, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um excelente atalho para que você utilize no seu sistema Windows 11, seja aí um PC, um notebook. O atalho de hoje eu vou mostrar como você acessa rapidamente as configurações para controlar e conectar dispositivos por Bluetooth aqui no seu sistema. Você pode utilizar as funções daqui mesmo, você pode clicar aqui em pesquisar, digitar por Bluetooth e quando você faz isso ele aparece Bluetooth e outras configurações dispositivos, você pode acessar aqui. Muitas pessoas gostam de atalhos de teclado, eu também gosto porque facilita muito, na maioria das vezes você está ali já digitando algo, está mexendo no seu teclado e nada melhor do que através de uma, duas, três teclas você já conseguir acessar o que você precisa. É isso que nós vamos fazer. Eu vou abrir aqui essa parte aqui da função do teclado, esse tecladinho aqui é uma imagem, só para mostrar qual é a tecla de atalho que você vai utilizar. Tem um teclado aqui parecido com esse que eu estou utilizando, então você tem várias teclas aí que você pode utilizar. A tecla que nós vamos utilizar hoje, ela está aqui no cantinho, é a tecla da bandeirinha do Windows onde eu estou passando o mouse e mais uma letra, a letra é a letra A. Quando você tecla o Windows, segura a bandeirinha do Windows e depois dá um toque na letra A, ele vai chamar, vai abrir o que nós chamamos aí de central de ações, onde você tem vários recursos, inclusive o recurso de Bluetooth e é o que eu vou fazer. Então, da mesma forma que eu mostrei para vocês nessa imagem, eu vou tocar o Windows, seguro e vou em A. Então, vamos lá, vou fazer no momento, Windows, letra A e ele abre aqui na parte inferior direito, que está mostrando aí para vocês. Nessa área, você já tem alguns controles. O que você pode fazer? Já vir direto nessa área aqui e tocar na parte de Bluetooth. Então, vou aqui, desativar, desliguei, pode ver que ele não está mais azul, significa que realmente ele desligou e não está conectado. E quando eu conecto aqui, eu clico uma vez, dou um toque, ele aparece e vai mostrar o status, se eu estou conectado a algum dispositivo por Bluetooth ou não. No meu caso, eu não estou, estava mostrando não conectado. Tem uma setinha para a frente. Essa setinha para a frente significa que tem mais opções ocultas que eu posso utilizar e nós já vamos tocar nessa área. Só lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo e na tela final e no comentário fixado a nossa playlist com muitos outros vídeos do sistema Windows 11 para você acessar, assistir e aprender. São muitas dicas bem legais. Vale muito a pena você acessar esse conteúdo, que assim você fica aprendendo mais e mais aqui no canal. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, vou tocar nessa setinha para a frente. Posso vir aqui, toquei e ele vai aparecer as configurações do Bluetooth. O que ele está mostrando agora é o seguinte, tem aqui a opção mais, o Bluetooth aqui que eu desative e ativo. Desativei, o Bluetooth está desativado, conecte-se a dispositivos Bluetooth próximos. Vou tocar uma vez e ele vai abrir aqui dispositivos próximos. No caso, estou abrindo aqui o meu fone de ouvido Bluetooth da Philips, o TH108. Beleza? Já já vou conectar nele. Só vou voltar aqui no Chrome, só para mostrar aqui, que eu estou aqui no nosso canal, aqui no YouTube, e eu vou dar para ele um vídeo e mostrar que o áudio, nesse momento, sai ainda no meu computador, porque eu não estou conectado nenhum Bluetooth, nem nada. Vou clicar nesse vídeo aqui. E aqui, pessoal, já iniciando o vídeo, o vídeo eu vou dar para ele aqui. O áudio está saindo certinho no meu dispositivo. Beleza? Está saindo aqui no meu dispositivo. Beleza? O que eu vou fazer agora é o seguinte, vou na mesma tecla. Então, o Windows A vai abrir essa central. Nessa central, eu vou aqui em Bluetooth, clico na setinha para frente e vou conectar no dispositivo. Esse dispositivo aqui. Vou tocar. Ele está conectando nesse momento. Conectado. Olha o status que já mudou. Está mostrando que eu estou conectado, com o microfone conectado em áudio também. Então, beleza. Vou voltar lá na opção da execução e nota o que vai acontecer agora. Quando eu clicar aqui para executar o vídeo, prontinho. não está saindo mais o áudio aí, porque o áudio já está passando por Bluetooth e saindo lá no meu fone de ouvido. Aqui, Bluetooth. Está saindo no meu fone de ouvido agora. Então, olha que interessante o que nós fizemos. Posso botar aqui o Windows A novamente, tocar aqui de novo na setinha para frente e ainda vir aqui. Mais configurações de Bluetooth. Toco nessa área e ele vai abrir aqui outras opções que eu tenho. Está mostrando agora um dispositivo que eu estou conectado. Adicionar dispositivos. Exibir mais dispositivos. De repente, ele vai fazer uma varredura para verificar se tem mais algum dispositivo por perto. Aqui que eu possa conectar. Está mostrando. Posso adicionar dispositivo. Está mostrando que está aqui conectado nesse momento. Está ativado. Então, eu tenho essas opções aqui. E a qualquer momento, eu pego aquele dispositivo que está conectado. Posso tocar nos três pontinhos. Remover o dispositivo. Tirar todo o pareamento dele para o Bluetooth. Ou apenas desconectar e conectar quando eu quiser novamente. No meu caso, eu vou remover. E eu acessei todas essas opções de configurações apenas. Tocando nessa área. Nesse atalho do Windows mais A e acessando as configurações. Então, fica aí essa excelente dica para vocês. Na tela vai aparecer aí também a dica de mais um vídeo. Bem legal para você já assistir. E também a nossa playlist. Onde você pode navegar, assistir, continuar aqui no canal. E até a próxima.